Este aqui é inocente, se você perguntar pra ele o que é Blaise, ele fala que é o paletó. O mais novo sinal da crise econômica pela qual passa a Argentina está na formação de filas para o abastecimento de veículos impostos de gasolina. A falta de combustível nesses estabelecimentos é resultado da escassez de dólares no país. Ela tem feito com que navios tanque de empresas fiquem parados nos portos argentinos à espera do pagamento pelo produto. Vídeos publicados nas redes sociais mostram filas de carros impostos no país, sendo em alguns difícil de ver onde termina. As maiores filas foram registradas no norte da Argentina, Buenos Aires e La Plata. Vamos a quedar varados, totalmente varados. Que vergüenza, que vergüenza. Que vergüenza. Que vergüenza. É que está, finalmente, está sendo serviço. Pero acá empieza la cola de gasolina. Alguém já viu aí a atriz que está interpretando o bolsonarista na propaganda do Gov? Tá. Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu? Eu também posso? Sou eu. Bom, gente, pra vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Eu sou atriz, dubladora, sereia profissional, formada e pós-graduação. Que Deus quiser que eu seja na minha vida artística, gente, é. Tô maquiada porque eu vou pra um casamento agora. E assim, aqui no meu TikTok eu queria mostrar um pouco pra vocês de como é o antes ou depois, o backstage de toda a gravação, de uma vida artística. E dar dicas pra quem precisa, quem quer ser ator, atriz, então vem comigo. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do teste, como foi o teste e como foi a propaganda. Primeiro eu recebo o teste com um textinho, um textinho que tem duas pessoas. Aí eu pensei, gente, como é que eu vou fazer um texto de duas pessoas sozinha na minha casa? Porque tudo que eu gravo, eu gravo sozinha. Normalmente eu não tenho essa ajuda que muitas pessoas têm. Aí eu tento ser diferencial, ser diferenciada. Eu penso no todo, eu penso na câmera, penso nos cortes, penso no cenário. Eu não vou fazer uma coisa chapada, parada, que normalmente muitos atores enviam. Então eu desci pro meu play, chamei meu namorado pra me ajudar, pelo menos pra gravar. Fiz as duas pessoas e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Moço, boa tarde. Boa tarde. Você tem essa bombinha aqui pra mim, por favor? Eu tenho ela sim. Tá custando mil reais. Como assim mil reais, moço? Isso tá muito caro, não tem como você fazer um desconto. Meu filho não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Mas fazendo o máximo 5% de desconto no dinheiro. Oi? Você tá com a receita? Esse ser humano aqui que me ajudou a gravar. O pessoal da produção falou que morreu de rir quando eu chego falando assim. Quanto é que tá o remédio? Aí ele é mil reais. Mil reais e dou 5% de desconto no dinheiro. Quero agradecer a todo mundo que tá repostando, todo mundo que gostou da propaganda. Às pessoas que querem saber se eu sou bolsonarista, se eu sou Lula. Pretendo trazer outras propagandas também nas quais eu me humilhei e eu passei pra vocês verem como foi o teste. Venham conhecer minha vida de atriz. Liberdade de expressão com limites. O resto é muito polêmico. Historia do Brasil. Não vou correr o risco de tomar um processo. 1.500 descobrimento. 1.970 tricampeão do mundo. 1.986 estreia do show do Xuxa. J.C.A.M.L.D. Para não influenciar jovens. Familiar. É isso aí. É só procurar por sincronização. A gente usa, ele não faz sentido nenhum, se você pensar. Pessoas, hashtags ou sons. Legal, né? Super legal. Fica nas configurações e é bem fácil de fazer, bem tranquilo mesmo. Este aqui é inocente. Se você perguntar pra ele o que é Blaze, ele fala que é o paletó. O ser humano é um ser social por natureza. A gente quer estar e quer fazer o que o nosso grupo faz. Isso é absolutamente natural. Alguém pode avisar pra essa doida aqui, quando você usa a sua imagem pra vender um produto, o VQ tá avalizando e influenciando a compra de dito produto? Se eu disser, pule do penhasco, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Não. Tá? Disponibiliza uma ferramenta chamada sincronização. Tá? Porque você quer... Ah, me influenciou. Não. Ninguém... Se você... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Entendeu? Então... Ei, você que tem filhos adolescentes que curtem ver conteúdos na internet, hoje eu vou falar sobre um... Tem um mês que é maluco, que fica mudando o número. Exatamente. E podem também desabilitar a pesquisa por conteúdo. O que a gente usa, ele é bagunçado. Um familiar. Lá, você e seu filho sincronizam... Mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente ficou com ciúme. Falou, eu quero um mês pra mim também. Então, foram colocando aquilo ali, bagunçado. Ele é baseado... E pra ajudar nessa conversa... E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que as que a gente usa. Entendeu? Por isso é legal que os pais ou responsáveis conversem com esses jovens pra fazer isso de um jeito bem tranquilo. A gente mede a cada sete dias de fase. Suas contas no aplicativo. E podem definir que só os amigos deles possam comentar. Então você tem toda uma maneira de você medir por aí. A partir dos 13 anos, os adolescentes podem estar... Então, você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer. E algumas dicas sobre funções de segurança pra jovens a partir de 13 anos. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Marcelinho descendo da goiadeira. Marcelinho, meu irmão, te orientaques. Atenção na área sujeita a choro de bolsonaristas raivosos. O que a gente usa, ele não faz sentido nenhum, se você pensar. Ele tem um mês que é maluco, que fica mudando o número. A área que a gente usa, ele é bagunçado. Mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente ficou com ciúme. Falou, eu quero um mês pra mim também. Então, foram colocando aquilo ali, bagunçado. Ele é baseado. E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que as que a gente usa. Entendeu? Ou a gente mede a cada sete dias de fase. Então você tem toda uma maneira de você medir por aí. A primeira coisa que nós vamos fazer é realizar as suas medidas corporais. Vamos dar uma pesada. Vamos comentar o peso. Fazer medida de circunferência abdominal. Porque são as métricas que nós vamos utilizar pra sua evolução. Depois disso, nós vamos fazer um rápido passeio aqui na academia. O Júlio vai te dar um pequeno estímulo. Bem tranquilo. Ó. Rápidos resultados. Vai ter rápido os resultados. Você vai ver os fatores que nós vamos utilizar pra coleturar a evolução. Perda de peso. Redução de peso. São duas coisas que já sempre é essencial. Renato, seria interessante o Sérgio fazer uma impedância? De verdade? A máquina na primeira vista parece com umas máquinas de tortura, né? Sérgio. Tudo bom? Demorou, mas veio. Tô aqui, tô aqui. Você conheceu a nossa inquisição aqui? É, tô vendo, tô vendo. Tá legal. Como é que você tá, Sérgio? Tudo bem. E você? Preparado? Vamos lá, né, cara? Faz muitos anos que eu não ia pra academia. No quarto dia você vai sentir sede. Ótimo. Bom, preciso medir sua circunferência abdominal, porque é outro fator muito importante que nós vamos... Vou guardar aqui minha raçãozinha, mas depois. Minha raçãozinha depois, é isso. Meninos, depois eu vou pegar pra vocês também. Meu príncipe. Seja ótimo. Geralmente, entendeu? A gente mede na linha do umbigo. Comente sobre o cara, não tem como comentar, cara. Primeiro que eu não sou sócio dele em lá, entendeu? E... Segunda coisa, muito importante, é o seguinte, cara. Ele vai ser investigado. Então, não... Não... Condenem a pessoa antes, né? Ele não foi preso, nem nada disso. Não sabe pro Cariano. Força aí pra ele. Tamo junto, Cariano. É nóis, cara. Tá? E... Vai sair dessa aí. Pode ter certeza. Tá bom? É... Sobre o resto, cara. Não sou... Não trabalho nas empresas dele. Não sou sócio dele. Não tenho nem o que falar, sim, né? A não ser solidariedade aí. Tá? É... Sergião, não vai comentar sobre o Cariano? Já comentei, cara. Já comentei sobre o Cariano. Força pro Cariano. Não julguem as pessoas antes delas serem. Delas serem julgadas, né? Da maneira correta, né? Ele não foi condenado. Ele não foi nada. Então, esperem o desenrolar da história. Não sejam levianos quanto a isso. Um salve pro Cariano. Tamo junto demais. Tenho certeza que vai sair dessa, tá? Então, é isso. Não sou sócio dele. Não tenho... Nenhuma participação em empresa nenhuma dele. O pessoal falou que eu sou sócio dele. Não sou, entendeu? E... Tá lá. Vai se defender. E... Vamos ver o que acontece. Tá bom? Então, é isso aí. Pra quem tá perguntando. Aí que tem milhares de perguntas. Bom, então vamos terminar que a Polícia Federal tá aí, né? Tá. Sai correndo. Não, não pode. A Polícia Federal não vem de noite. Não vem? Não. É proibido. Você não sabia? Não sabia. Então, estamos... Eu tô sabendo. Ah, é bom. O cara de onde eu já tá... Já tá esperto aí, né? Eu tô sabendo. A Polícia Federal não pode de noite. Por isso que as operações são sempre às seis da manhã. Cara, eu não sabia disso. É, a Polícia Federal não pode de noite. E me impressiona de você saber, né? Tá vendo? Só... Eu tenho que... Só certo. Por isso, eu acordo cinco e meia e já fico assim, ó. Olhando na janela. Mas o seu horário de acordar normalmente... É seis da manhã. Sério? Eu acordo seis da manhã todo dia. Mesmo que você vai dormir mais tarde. Onde é que eu tenho que levar os meninos na escola, cara? Não tem como. Não tem como. Não é uma dormidinha depois do almoço ou não? Ah, de vez em quando eu dou uma arroubadinha ali. É. Dou uma arroubada. Boa. Uma arroubada. Você trabalha pra caramba, hein, Sérgio? Ah, a gente tenta aí, cara. Não é tanto assim também, não. Você tem um cara que trabalha, né? É o Sérgio. Pô, obrigado demais, Sérgio. Que é isso. Valeu aí, galera. Você sabe de ser brother. Vamos fazer um churrasco aí, né? Semana que vem. Boa. Que não é que eu tôm um churrosco aí, né? Marmel do seu chinês, né? Que agora controla o mercado. Não tem como.